Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui pra trazer uma primeira gameplay desse novo simulador, onde basicamente nós vamos ser donos e vamos fazer a gestão de uma imobiliária. Nós vamos começar o nosso negócio próprio de aluguel de imóveis, tá? Se você acompanha o canal há algum tempo, vai lembrar que eu já trouxe um game com essa pegada. Esse jogo aqui, inclusive, eu já tinha visto ele há algum tempo, ele estava na minha lista, e os devs me enviaram uma key pra que eu possa trazer conteúdo e apresentar o jogo pra vocês. Mas ele ainda vai demorar um tempinho pra lançar, tá? Está programado pra sair na Steam apenas no dia 22 de março, que é mais ou menos umas 3 semanas desde a data que esse vídeo está saindo no canal, tá? Então fica aqui meu agradecimento aos devs, e eu espero que vocês curtam, porque eu achei muito legal o que eu vi do game até agora, tá? Vale ressaltar que eu não joguei ainda, eu só entrei no jogo ali, deixei as configurações do jeito que eu gosto, infelizmente não tem português, tá? Vamos criar um new game, e desde já, se você curtir, quiser série do game, quiser mais conteúdos do game, já deixa o teu like e comenta. Não esquece de comentar aqui embaixo também, tá? Bom, iniciamos aqui no nosso escritório, eu acho que é um escritório, né? A partir daqui eu não fiz mais nada. Office número 1, office número 2, office número 3, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é ir ao computador, ó. Vocês viram ali, né? Que enquanto ele está falando, dublagem é raro ter em português. Legendas a gente espera que tenha quando o jogo sair, né? Inclusive já vou passar esse feedback aí. É, eu preciso abrir o shopping. Ok, aqui a gente precisa ir na aba bedroom, aba das camas, né? E eu preciso comprar um sleep bag, que é um saco de dormir. Ok, ele custa 49. Não consigo botar ele na minha lista, não? Ah, tem que clicar no item. Ok, ele dá 10 coroazinhas ali. Isso aqui é reputação, o que que é? Eu não sei exatamente o que que é. Talvez seja da casa, né? Porque aqui nesse jogo, nós podemos comprar móveis, né? Vários tipos de móveis. Provavelmente a gente libera mais depois. É camas, pode decorar paredes, reformar uma casa que a gente conseguiu. Pra aumentar o valor dela na hora de fazer o aluguel, né? Tá, eu preciso comprar. E agora eu preciso sair do meu escritório. Essa é a minha missão, vamos sair aqui. Ok. Temos um load, a gente já não abre a porta e sai direto. Não tem esquema de abrir porta. E o meu escritório, ele é... Que isso, véi. É num lugarzinho, mas... Ô carinha com a camisa. Comentem aqui, inclusive, esse jogo é dos mesmos devs do game que tem esse cara aqui, ó. Quem vai lembrar? Quem lembra? Onde é que tinha um jogador de... Ó. Vou dar uma cal, uma pequena pista. Envolve veículos. Deixa teu comentário aqui embaixo. De quem que é esse jogo? Dos mesmos desenvolvedores? De qual jogo que eu fiz série aqui no canal? É... Eu procuro... Eu preciso ir... Aqui. Já até achei. Parada de ônibus. Tá, peraí. Deixa meu negócio aqui. O que é o 2 ali? Ah, level 2. Pra acessar essa área, é level 2. Level 3. Ou aqui tem um escritório à venda, né? Que é melhor que esse aqui, com certeza. Pra lá eu acho que eu posso ir, mas a nossa missão pede pra vir pra cá. Ok. Interagir. Eu tenho que vir pro Slums, né? Ok. O que seria isso? Eu não faço a menor ideia. E aí, irmão? Caralho. Ei, eu te conheço, mano. Eu te conheço de um outro jogo aí, cara. Inclusive, um jogo com essa mesma temática aqui, tá? É... Procurar propriedade e comprar. Qual propriedade? Tá, eu não posso ir pra lá. Eu tenho que vir pra cá. Que propriedade que eu posso comprar, mano? E aí, irmão? Tem como eu interagir contigo? Posso desligar o rádio do cara? Cara, desliguei o rádio do... A única coisa que o bêbado tinha... Cara, tem um monte de barraquinha aqui. O que eu faço? Aqui a venda... Ah, mentira que eu vou comprar barraca. Não, não, não. Não é possível. Que eu vou começar a comprar uma barraca, mano. Eu entrei. Caralho, eu entro na barraca e tem uma pessoa aqui. Tem energia elétrica na barraca. Fica com inveja aí, tá? Interagir. É... 843 conto? Que isso, mano? Serião? Cara, ela quer me vender por 843? Não, para aí. Vamos fazer um negócio. 800 conto nessa barra... Cara, 800 conto numa barraca, mano. Quem não pechincha, meu amigo? É, 800 conto, rapaz. E agora? É... Só um minuto. Oi. Isso aqui, eu vou alugar uma barraca, mano. Como é que eu vou decorar uma barraca? Eu tenho que botar o meu saco de dormir aqui? Eu acho que eu tenho, né? É... Onde é que... Isso aqui. Mochila. Saco de dormir. É possível, não. Ou essa aqui é a minha casa? Eu acho que essa aqui é a minha casa, né? Aí, pô. Eu tenho que ir para o meu escritório agora. Ah, mas eu não entendi. Eu moro aqui? Premium Real Estate. Não, eu acho que isso aqui está para... Para alugar. Cara, depois a gente pode botar outras barras. O que essa galera está caminhando debaixo do viaduto? Aqui no meio do esgoto, mano. Olha isso. Olha isso. Eu mandei para desligar esse rádio aí, pô. Bom, vamos lá no meu office. Caraca, mano. Bom, eu já até imagino o que vocês vão dizer nos comentários, né? Eu já imagino. Eu já sei o que me aguarda. Eu já vim direto para o office? Uou, louco. Vamos para o computador. Ok. Estate. Aí. Olha a minha barraca. Cara, eu vou publicar a barra da camisa, mano. Não é possível. Por quanto que eu vou alugar? Comprei por 800. 49. Calma, por quanto que eu posso publicar ela? Eu vou botar para vender, para alugar. Agora eu já não sei mais, mano. Calma aí. Eu vou botar um valor aqui simbólico de milzão. Médio? Preço médio? Não, calma. Bota 300, então. Não, pera aí. Não, não, não. Calma que eu vou subir mais isso aqui, mano. Calma aí. Pera aí. Esse valor aqui é o... E se eu botar 2 mil? Ah, agora ficou alto. Não, calma aí. Então, vamos botar 1.800. Calma aí que eu exagerei. 18 mil. Mano, já vou atender a senhora. Calma aí. Nem sei se é uma senhora. Porra, mas onde é que é o limite aqui? Era 1.500? É o 1.500, é o limite mesmo. Para dizer que está caro. Aí, o preço é 1.500, pô. Paguei 800. Vocês vão me assaltar, mano? Isso aqui é uma gangue aqui, cara. Esse cara me parece mais confiável que essas duas. Deixa eu ver. É... Tu vai me pagar os 1.500 agora, mano? Deixa eu ver. Calma aí. Quanto tempo tu fica? Ó. Não, tu já descarto, vem. Tu. Como é que eu faço para interagir? Ah, isso. Ok. Let's go. Vamos embora. Tá, calma aí. Eu ofereci por 1.500. Ela está me oferecendo 1.275. Né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou te vender. Eu vou baixar aqui um pouquinho para ti, ó. Aí. Proposta. Foi. Já era. Vendi. Olha lá. 86%. Excelente trabalho. Lucrei legal, pô. Pô, quase o dobro. Agora tem que sair. É, voltar para o office. Caraca, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso aqui é só... E aqui, é bom. É só um tutorialzinho inicial, né? Aqui a gente vai finalizar o nosso dia, né? Peraí. E agora? Agora eu começo? Posso começar a trabalhar? Na prática? Posso botar em prática? Tá. Como é que eu... Pô, eu vou ter que ir para a cidade para procurar casas, fazer negócio. Mas por enquanto a gente só tem barraca, mano. Eu só vou alugar barraca para as pessoas, velho. Não faz nem sentido. Calma. Calma que vai dar certo. Vamos lá. É, agora eu estou liberado para esse NPC que eu conheço, mano. Esse NPC eu conheço muito ele, tá? Aluguei muitas casas para ele já. Vamos lá. Na vilinha. Negociar umas barracas agora. E aí, paizão? O bêbado não está mais aqui. Vamos lá. A venda de novo. Ué? A mesma casa? O cara que queria alugar. Está vendendo por 614... Peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mano. Calma aí. 614. Eu vou pagar 500 para ti. Agora. Se eu oferecer um, ele vai me vender por um? É isso mesmo que eu estou pensando? Se eu oferecer um dólar, porque o cara aceita sem pestanejar, mano. Ah, voltou. Calma, deixa eu ver se não tem mais umas casas para... Aí, carai! Tem um monte, mano. Eu vou negociar barracas. Eu vou ficar milionário vendendo barracas, mano. Que jogo é esse, velho? 816? Aqui, te dou 200. Ah, não. Obrigada. Tá bom. Seis cent... Seis cent... Seis cent... Seis cento, então, pô. Sete cento... Vinte. Sete cento e vinte. Pô, eu ia tentar baixar um pouco menos. Um pouco mais, aliás. 720, tá bom, pô. Tá bom. Quase sem conto. Eu não tenho mais dinheiro. Eu tenho 421, né? Não dá. Tem mais uma ali para alugar, ó. Tá, vamos para o nosso... Para o nosso escritório. A gente começa com as barracas, velho. Ainda bem que tem o preço aqui, né? Ainda bem que tem o preço dos itens. É... Stage. Tá, essa daqui eu paguei 720, né? Eu não posso fazer nada. Tá, zero de dez. Ah, não tem a cama. Vacilei. Não botei camas. Eu preciso de duas... Eu preciso de... Vou ter que voltar lá na cidade. Botar essas camas. Né? O jogo acabou de me ensinar e eu esqueci que eu tinha que levar... Bom, é que eu também não sabia, né? Que eu ia... Como é que eu ia saber, velho? Literalmente a mesma barraca que eu tinha alugado ali. Que eu vim e revendi, né? E já estava com... Já estava disponível de novo. Eita, porra. Vamos botar isso aqui lá. É uma aqui. Onde é que eu acesso o meu inventário? Ué? Não consigo acessar meu inventário mais, não? Calma, é no quê? Inventário é no quê? Ok. Coloco uma caminha aqui. Um saquinho de dormir. Digno. Sai. Vamos lá na outra barraca agora. E o bêbado já não está mais aí. O jogador de futebol está ali. O menino Ney está ali. Entra aqui. Já pega o saco. Coloca o saco. Dá tchau para o saco. E vamos lá. Vamos lá alugar. Quero ver quando liberar o nível 2. Provavelmente o nível 2 já é casas, né? Eu conheço essa mina aqui também, tá? Eu também conheço aí, tá? Ó. Agora sim, mano. É... Eu paguei 720, né? Eu vou colocar... Essa casa aqui... Por quanto que eu paguei a outra? 800, né? Bota 1.500 também. Vai dar hard, né? Mano, e se eu botar alto e... Deixar para negociar? Aqui está 500. Aqui é 1.500, é muito já, quer ver? 1.500 é muito, quer ver? Ó lá. Mas a gente vai negociar. Vamos negociar. Eles vão querer oferecer bem menos, né? Que isso aqui. Bem menos que isso aqui. Mas eu vou deixar no hard. Não. Eles estão pedindo... Casas que eu não tenho, né? Ó. Ó. Um vai dar. Esse aqui... Esse aqui... Tá procurando uma casa no local que eu tenho. E aí, irmão? A gente ainda tá fazendo uma barraca. Vamos fazer negócio. 1.275? Não, cara. Quem paga 1.275, paga 1.470. Paga, né? Eu já tenho experiência com esse negócio de vender imóveis, meu querido. Ó lá. 194% excelente. Sabe por quê? 194%. Que essa casa, eu paguei 500 por ela. Olha por quanto eu vendi. É... Meu garoto. A arte... Ai, eu já... Ah, não era pra ter ido lá, velho. Não era pra eu ter ido lá. Tá, pode vir. Isso, eu já ia dizer. Pode vir mais que nem. Ainda tem mais uma casa. Não, não tem nada no subúrbio, mano. Mas vamos ter. Vou pegar nível 2 já, já. Não tem também. Desculpa. Eu só tenho casa lá no Slums. Ó, ó. Vai? Não, né? E aí, cara? Não. Desculpa. Que casaco horrível. Cara... Eu não tenho por esse preço aí. Tu tá ligado, né? Eu não vou te fazer por 1.300, né? Tu tá ligado que tu vai pagar mais caro que isso, né? Ó... Já chegou mais perto. O quê? Aqui? Agora? Quantos por cento? 129%? Meu Deus. Cara, isso aqui eu vou... Isso aqui é maravilha da natureza. Vou ficar milionário nessa brincadeira, mano. Eu compro por 5, vendo por 10. Calma que eu vou aqui agora. Eu vou alugar mais... Eu vou pegar mais casa. Tem mais a venda aqui? É só pra gente pegar nível 2, né? Quando pega nível 2, a gente sai dessa área aqui e provavelmente vai liberar as casas, né? A venda. Só tem uma venda agora. Calma, quase que eu saí. E aí, amigão? Vamos comprar essa da barra... Ó, preço tá... Essa aqui vai dar pra revender alto, tá? É... 1.200 agora. Vamos? Aí, pô. Economizei 150 já. 150. Vamos ver por quanto que eu vou vender essa brincadeira. E aí, moça? Quer alugar a casa aqui já? Já... Putz. Bom, dessa vez eu não fiz errado, né? Porque eu não tinha como trazer um saco, né? Eu já vim direto vender os bagulhos aqui. Eu preciso finalizar meu dia. Bom, vamos lá. Dia seguinte, né? Agora eu preciso vir aqui... A verdade é que não. Eu preciso vir aqui. Eu preciso comprar... Cara, e se eu comprar umas camas dessas aqui e ficar com elas no inventário? Não é melhor? Eu acho que eu vou precisar de pelo menos mais umas três, né? Umas três camas. Porque agora eu tenho que ir até lá... É... Antes de botar... Né? A casa pra alugar. Vender, na verdade. Eu preciso... Colocar a cama. Senão o... O bagulho lá da avaliação, ela fica... Zero estrelas, né? Vamos lá. Cadê? Ó, já tem mais a venda aqui, ó. Mais a venda. Vamos fazer um negócio aqui agora. É... Tudo bem, moça? 845? Quem vende por 845? Vende por 720. Quer ver? Isso é o que eu preciso. 125 conto. Ai, eu já tava ali. Já tava dentro da casa. É só botar o... O saco. Bota o saco aí. Pô, tô botando o saco em geral, hein, mano? Ok. Ali não tem mais nada pra alugar. Ah, e essa casa com uma barra... Ah, é o saquinho da... Onde guarda a barraca, né? Ó, ali eu tenho que botar uma cama. E se eu conseguir alugar aqui, eu tenho 1.376. Irmão, quanto tu quer? 950? Quem faz por 950? Faz por 820. Ah, ah lá. Ah lá. 134 conto. Eu já ia sair da casa sem pegar o bagulho, né? Ah, ali aparece... Calma aí. Aqui aparece pra gente fazer a... Customizar, né? Mas não tem como eu customizar nada aqui. Caraca, marretão e um rodo. Rolo, na verdade, né? Vem cá. Vou botar o saco nessa casa também. Aí. Aqui. Bom, as 3 barracas... Casa. As 3 barracas estão... É... Prontas. Agora a gente só precisa ir lá e anunciá-las. Cara, parece que eu sou muito maior que os NPCs. Parece que todos os NPCs são crianças, olha só. Os NPCs são bem pequenininhos, cara. Eu tô com 90 de 200 pra chegar no nível 2. Acredito eu, né? Vamos pro Office. Esse início aqui é basicamente isso, né? É bem repetitivo aqui. Inclusive, esse início aqui tu fica... Pegando barraca, alugando barraca. Comprando barraca, vendendo barraca. Sendo que as mesmas barracas, né? A mesma barraca eu já comprei 10 vezes. Eu compro de novo. Enfim. É. State. State. É... Essa daqui... 720. Foi 720? Foi, né? Bota aí 1.600. 1.600. Não tem problema. Essa daqui eu paguei 820. 1.800. Vamos lucrar quase 1.000 em cima. Essa daqui eu paguei 1.200. 2.500. 2.500. Dane-se. Botei o preço lá em cima. E aí, mano? Muito alto. Ó, essa te agrada? Vamos lá, então. Irmão, fica aí que eu já volto, tá? Vou com ela ali dentro da barraca um pouquinho. Segura aí. 1.350? Putz, por quanto que era essa casa aqui? Essa era de 1.500. Era 1.500 essa casa. Era 1.500 ou era 1.700? Eu vou tacar 1.700. Ela vai incomodar pelo preço, né? Mano, de quanto que era essa casa? 107%. Não. Essa casa era... Essa casa era mais cara. Ai, vacilei. Eu não vi qual que ela pegou. Ela pegou a do meio. Do meio, não lembro quanto que era o valor. Calma, vai chegar cliente aí. Vê as casas que eu tenho. Era 1.800, né? Acho que era 1.800. É, 100 a menos do que eu tinha vendido aí. Não? Tá, 1.600. 1.600 é o valor que eu coloquei, né? Dá pra vender por 1.590. Nossa, dá pra vender até por mais. Bota aqui, ó. 1.700. 1.700. Levou? O que é isso, cara? É muito fácil vender. 136% de lucro. Tá muito fácil vender, meu querido. E aí, moça? É tu. A mochileira. A mochileira. A subúrbio, cara. Pô, podia vir gente só, só agora, no início, só interessado no lugar onde eu tenho, né? Porque, claramente, eu não vou ter condição de... Esse aqui tá muito caro, né? Eu não vou ter condição de botar uma casa, de ter uma casa já nível 2, né? Os preços estão muito... O preço tá alto, né, cara? Eu acho que eu vou ter que baixar um pouquinho o preço disso aqui, cara. Talvez eu tenha... Exagerei um pouco? Talvez. Tenha me passado um pouco. 2.200. Milzão acima. Pô, mil... Não. Aí ficou médio o preço. 2.300, então. Já poderia ter... Quem sabe até vendido pra aqueles caras ali. Muito caro. Pô, mas também tu quer 1.400, aí não dá, moça. E aí, tiozão? O cara parece o Heisenberg de boné. Caraca, essa casa aqui vai ficar mofando, mano. Os que querem... Querem por 1.400, a casa no valor muito baixo. E tá... 2.200 é valor médio, tá? Não tá 2.200, 2.300 eu sei, né? Cara, tá. Eu vou baixar pra 2.200, que aí fica valor médio. Aí não tem... Não tem reclamação, né? Pelo amor de Deus, mano. Nem tá tão alto agora. Vai? Não? Não? Tá, aqui. Não baixo menos que isso. Não baixo menos que... Eu não vou baixar menos que isso aqui, mano. Não vou. Ou compra por 2.000 ou não compra. Eu fico aqui até acabar o vídeo, mas não vendo por menos que isso aqui. Agora está dito. Está decretado. Esse é teu estilo aí, mano. Vai? Falando, mano. Eu vou meter por 1.200 pra esse cara aí. Escreve o que eu tô dizendo. Vendi por 2.200, tá bom. 83% de lucro, tá bom. É, eu paguei 1.200, né? Como assim, mano? Eu paguei 1.200, vendi por 2.200. Eu ganhei 1.000. Ah, tá. É porque teria que ser 2.400. Tá, entendi. Entendi. Ok. Não liberou nível 2 ainda. Estamos no caminho. Eu preciso ir pro... Isso. Pro meu office. Porque eu preciso comprar... Novas camas. Cadê? Pode aqui no início, a gente tem que ficar fazendo isso daqui direto, né, mano? É bem repetitivo aqui no início, né? Vamos ver como é que vai ser na versão final do jogo, né? Sai aqui. Não, calma. Tem que sair aqui, ó. E esse loading aí, ele aparece toda hora, né? Tudo que você faz aparece esse loading. E aí, pessoal? Tudo bem? Vem aqui. Vamos pro slums. Aí eu vou lá nas mesmas barracas que eu acabei de... Não faz nem sentido, mano. Eu compro as mesmas barracas... A mesma barraca sempre. Olha lá. Aquela lá é nova, mas essa aqui já é a terceira vez que eu vou comprar ela. Terceira ou quarta já. E aí, moça? Já me vendeu o que já foi meu e já foi revendido 35 vezes, né? Vou pagar 800, tá? Mais que isso, é loucura. Obrigado. Ah! Eu esqueço, cara. E o bêbado lá com o radiozinho dele, né? Eu esqueço de botar isso aqui. Aí. Sai. Pela primeira vez tem uma aqui agora pra vender, ó. Ah, tá ali o valor. 800 contos. Eu não tinha me ligado no valor ali até agora, velho. Quanto que você vai pedir aí? Será que 828? Tá. E eu vou te oferecer aqui... 690, mano. Aí, pô. Eu sempre vou me virar pra sair da casa sem colocar o bagulho, né? Barraca, Blake. Barraca. Não é casa, Blake. Casa vai ser. Mas é daqui a pouco. Calma. Aí. Eu tenho... Não. Eu tenho dinheiro pra comprar todas as barracas que tiver aqui agora. Não é possível. Ah, sério, mano? Nenhuma venda? Pô, vou ficar só com duas? Pô, aí é sacanagem, mano. Ah, aí é sacanagem porque... Ah, não. Tem mais uma aqui, ó. Entrou a venda agora. Oh, não. 1.100, hein? Provavelmente 1.100 e poucos. 1.111. Tá bom. Eu vou te oferecer aqui... 950. E tá muito bem pago. Ó lá. Economizei 161. Vou sair de novo do bagulho, mano. Não é possível. Aí. Pega aqui. Pega o saco. Coloca mais um saco. Simulador de colocar saco, né? Ó, um simulador de colocar saco. Ah, eu ganho quando eu compro também. Eu ganho 10 de XP quando eu compro. Ah, peraí. Calma aí. Não liberou mais nada para ganhar, não? Não. Ah, quando eu compro ali, eu também ganho XP. Pô, então no próximo dia, certamente, pegaremos nível 2, né? Eu vou até pegar nível 2. Aí, se vocês quiserem muito vídeo, deixa o like e a gente vai fazer... É... No próximo episódio, com certeza, começa a trabalhar com casas, né? Não. Não é aqui. Estate. Aí. Essa aqui eu paguei 950. 1.800. 690. 1.700. 1.800. 1.800. Pronto. Tudo médio. Nada muito acima do... Do médio, né? É, não tem, né, mano? Também não. Subúrbio. Era subúrbio? Não. Cara, eu tenho para te oferecer essa aqui, ó. Vai. 1.700. E aí, moça? 1.400 e pouco? Não. 1.700. O que está combinado lá. Isso, pô. Vendido. Poderei entrar só os caras que realmente tenham alguma chance de, 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 de ter interesse nas casas que tu tem. Ó, esse aqui já vai tomar aqui, já. 1.800. Não adianta oferecer menos. Dependendo de quanto eu oferecer, até subo mais o valor. 1.800. Tá bom. Olha lá, ó. 125% de, de, do valor, né? Deu 125%? Quanto que eu paguei naquela casa? Barraca. Casa barra barraca. Eu quero, eu quero ler os comentários e ter só escrito casa barra barraca. Ou casa igual barraca. Moça, tu já levou uma casa minha, leva outra. Eu desisto, mano. Eu vou falar casa mesmo, foda-se. Aí quando eu chegar nas casas eu vou chamar de barraca. Não é. Vai, filhão. Só mais 3, mano. Só mais 3 a gente pega nível 2. Subúrbio não tem. Subúrbio deve ser o nível 2, né? Ó, será que tu vai? Boa ideia. I'm willing to examine this option. Boa ideia. Vou te vender pelo valor que está. 1.800. Eu poderia até subir que eu acho que ela pagaria mais. Ó, agora nós estamos com 180 de 200 de XP. Pelo que eu entendi, se nós fizermos mais 20 pontos. É, 20 pontos não, né? 20 pontos seria alugar duas casas, comprar duas casas, ou vender duas casas, ou comprar e vender uma casa. Provavelmente a gente já libera o nível 2, que deve ser... Aí a gente provavelmente vai trabalhar com casa, né? Então, eu preciso de duas, né? Ou vender uma. Na dúvida eu vou pegar duas, tá? Porque provavelmente nas casas eu não vou colocar saco de dormir, né? Deve liberar... Ah, não era pra finalizar o dia. Aí eu vou... Em vez de colocar saco de dormir, eu vou colocar cama, né? Imóveis. Que na barraca não tem como. Cara, já tô com 8.600, irmão. Pô, aqui tu consegue lucrar legal, véi. Aqui tu consegue... Pô. Supermarket Simulator tinha que ser assim, né, mano? Supermarket Simulator tinha que ser assim, né, mano? Lucrar... Lucrar legal, né? Ó, aqui já era. Aqui já era. Só... Só comprar essa casa aqui e a outra ali. Casa. 800 e pouco, irmão. 700. Agora. Vai. 700 agora. Na mão. Toma. Não? Então aqui, ó. 720. Tem certeza, cara? 740. 740. That's what I need. Aí, pô. 740. Mano. Eu juro. Eu juro. É só esse episódio que vai ser barraca, tá? É só esse episódio que vai ser barraca. Eu juro que no próximo eu não vou esquecer das camas. Coloca que eu tô ficando velho, mano. A idade, ela é isso aí mesmo que vocês estão vendo, cara. Agora vai pegar nível 2. Quanto tu quer? Dá teu preço. Acabei de alugar pra ti. É... Eu vou te fazer por... Eu vou te oferecer aqui 720. Tá muito bem pago já. Aí. Uh! Olha lá. Nova área, novos itens. E 5% mais de... Vagulho de vendas, né? Coloca aqui. Ah, eu já tinha. Eu já tinha 4. Bom, qualquer coisa. Eu venho aqui nessa área também pra... Pegar, lucrar umas casinhas, né? Umas barraquinhas. As casas, provavelmente, o lucro deve ser muito maior do que isso aqui. Agora o próximo nível. 750. Que provavelmente não vai ser tão difícil de pegar, né? Vamos ver o subúrbio. Quanto que é uma casa no subúrbio pra gente comprar? Lá na frente tem uma venda. Aqui tem uma venda. 44.400. Cara, eu vou ter que farmar muito. Eu achei que ia ser o... Só esse primeiro vídeo vendendo barracas, né? Não. 1.037.000 Essa casa aí. Qual é o poder? Pro quanto eu posso revender essa casa se eu comprar ela? Porque a gente pode revender por um valor bem acima, né? 291.000 73.000 40.000 É a mais barata de todas. 313.000 Maluco. A gente vai ter que farmar muito dinheiro vendendo... É... Barraquinha, tá? Debaixo da ponte. É um simulador de vender barraca embaixo da ponte. Não, vamos pra casa. Vamos pra casa. Bom. Comenta o que você achou disso. Dependendo da quantidade de likes que esse vídeo tiver. E do feedback positivo que ele tiver. Eu posso estar trazendo um segundo episódio. Lembrando que o primeiro episódio de tudo que é jogo, geralmente eu faço meia horinha pra gente testar e ver o feedback. Aí os próximos episódios são, obviamente, maiores. E aí... Cara, será que no próximo episódio eu já consigo comprar uma casa? Talvez, né? Bom, o episódio mais longo, provavelmente sim. Eu devo pular pra casa dos... 11.000 agora, quando eu vender aquelas barraquinhas? É... 40.000 a casa mais barata. Provavelmente depois que a gente pegar uma casa, o lucro dela já vai dar aquele buff, né? E aí a gente consegue começar a trabalhar só com casas. Né? Eu espero. Bom, deixa o like. Lembrando que esse jogo lança no dia 22 de março na Steam. Coloca na sua lista se você achou interessante. E eu vou tentar... É... Pedir pro Dev ver se ele consegue botar um português, né? Pra ajudar aí a galera. Ok? Likezão. Valeu. Tamo junto.